O que é que os anjos da guarda façam o tempo todo e plantam as dúvidas! Correndo atrás dos passarinhos Que eles adoram ficar um pouco pra ir Sem pensar em mais nada A verdade É que nós nunca paramos de observar o mundo De ouvir as pessoas Nós, os anjos da guarda Podemos ouvir os pensamentos mais íntimos dos seres humanos Mas não só podemos ouvir a sua voz Como também Podemos ouvir o seu coração Engraçado Os seres humanos nos imaginam sempre tão diferentes E no entanto, somos muito mais parecidos do que possam imaginar Tão parecidos que nós, os anjos Também rimos, choramos, sentimos raiva, sentimos medo E muitas outras emoções E tudo isso por quê? Porque nós, anjos e homens Somos praticamente iguais Eu me lembro dos primeiros dias em que o mundo foi criado Eu vi surgir o sol A lua As estrelas Os planetas E os mares As montanhas As árvores Os rios Depois Toda espécie de lixo Aqueles que voavam Aqueles que rastrejavam pela terra E mais Aqueles que Nadavam nas profundezas do mar E por último No último dia Eu vi surgir Um homem Ele fez uma espécie de grunho E quando um ser humano respondeu ao grunho de outro ser humano Eles começaram a se comunicar E se entenderam tão bem Que a espécie de grunho se propagou rapidamente Depois deles virem ao grunho Foi uma surpresa atrás da outra A maior de todas Foi quando percebemos Que assim como nós, os anjos Os seres humanos Também tinham sentimentos Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 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 Vemos que justamente por causa destes sentimentos Os seres humanos poderiam se machucar Foi daquele dia em diante Que nós, os anjos Nós transformamos em anjos da guarda E passamos a ficar O tempo todo Bem pertinho das pessoas Eu me lembro da minha primeira experiência com o anjo da guarda Eu seria o anjo da guarda de uma princesa Foi ela quem me ensinou a minha primeira lição E eu não me esqueci dela nunca mais Com a princesa eu aprendi Que a vida Dá voltas E que quando achamos que tudo está perdido Que não há mais jeito A vida dá outra volta E aí Alguma coisa acontece E aquilo que nós achamos Que não tinha jeito Passa a ter jeito Porque Porque sempre tem tido Vocês não devem estar entendendo nada do que eu estou falando agora E não é aquele sotaque não É porque vocês não conhecem nem a minha história E nem a da princesa É melhor eu contar Quando me disseram que eu iria ser o anjo da guarda de uma princesa Eu não consegui acreditar Rapidamente arrumei todo o meu bagagem No início Eu achei que tudo ia ser muito fácil e muito divertido E foi com aqueles pensamentos que eu parti Parti Para minha primeira viagem na terra Eu achei que tudo ia ser muito fácil e muito divertido Eu achei que tudo ia ser muito fácil e muito divertido Eu achei que tudo ia ser 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 muito divertido A primeira coisa que eu fiz ao chegar à terra Foi procurar o endereço do palácio onde a princesa morava Quando eu cheguei ao palácio? Eu vi que o palácio era simplesmente... Enorme! Tinha longos corredores, muitas escadas, vários falores Era um verdadeiro labirinto onde qualquer um poderia se perder Ai, eu nem sabia por onde começar a buscar a princesa Ai, eu estava começando a ficar ansiosa Não, pior, eu estava... Afinal de contas, aquele era a minha primeira experiência como anjo da guarda E tentei confessar, eu estava tremendo da cabeça aos pés E de repente, ele aparecia A princesa andando pelos corredores do palácio Alá! 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 Por um momento pensei que ela tivesse percebido a minha presença Mas claro, eu já sabia que os seres humanos não podem nem nos ver e nem nos ouvir Alá! A princesa, a princesa, a princesa está me chamando E a Ana, assim que a princesa chamava, ela lavrava tudo que estava fazendo E corre com mais depressa do dia para atender as ordens da sua princesa Princesa! Princesa! Eu já estou indo Rapido! 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 Sabe! 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 Rapido! 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 Eu sou! Cheguei! Ana! Traga-me um vestido vermelho! Um vestido vermelho? Aqui que está! Lá embaixo! Rápido! eee... eee... Trabalho xe em vêm... Eee... a companhia lvo scene noberma eee... 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 Obrigado.